Volta rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Eu tô saudade da tela, boa sentada por pau É o David M.M., tá ligado? A CIDADE NO BRASIL 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 Volta rapariga, assim você tá complicado, tá difícil demais Sendo saudade da tela, tô assentada pro pai É o David M.M., tá ligado?